Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Você viu o Romeu? Vocês brigaram? Quem te contou? Nick desconta a raiva em cima de Francisco. É o mínimo que você merece por ser linguarudo. E eu vou deixar uma coisa bem clara. Você está aqui pra cuidar de mim, tá? Não pra me controlar. Nesta terça, 6h15 da tarde. Pode ficar tranquila que de hoje em diante, eu não vou mais me meter na sua vida. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.